Boa tarde, uma semana de muita paz para todos nós e agora a gente vai ver os stories da Virgínia Fonseca desta segunda-feira e olha só, a Maria Alice praticamente filmou a dancinha do bom dia da mamãe Virgínia Fonseca e também Maria Alice foi hoje novamente acordar o papai Zé Felipe, vamos conferir esse momento mas antes da Maria Alice acordar o Zé Felipe, a gente tem o bom dia pessoal, vamos conferir? Bom dia, peixe! Você não quer falar? Você não quer falar mamãe? Então tá, então ok Vamos acordar seu pai Vamos acordar seu pai Vamos acordar seu pai Vamos acordar seu pai Bom dia, peixe! Bom dia! Vai, Maria, vai lá, Maria Vai lá, mãezinha Vai lá, mãezinha Vai, Maria Você tá fugindo do seu pai, mãezinha Tá fugindo do seu paizinho, meu amor Bom dia E agora a gente tem mais um pouquinho das fofurices da Maria Alice E a vovó Poliana deu uma passadinha na casa da Virgínia para ver a netinha Maria Alice E filmou um momento muito fofo da Maria Alice, olha só que linda Hoje ela acordou muito, muito linda, né gente? E olha só, a gente tem mais fofurices com a Maria Alice O que foi, mamãe? O que foi, mamãe? De coração, eu pensei que ia ter paz, mas já começou Já começou com muito a Maria Alice Não, tô imune de chegar O dia vai começar cedo hoje pra vir, viu? O que que fala, ó? Vai lá E lembrando, gente, que a narração, por mais que seja chata Eu sei que a narração é chata Mas é obrigatória aqui no YouTube, tá gente? E a gente vai conferir agora mais um pouquinho dos stories da Virgínia Fonseca Virgínia Fonseca mostrou um pouquinho do cantinho da academia que ela montou em casa E também mostrou a sua mesa maravilhosa com o seu café da manhã Vamos conferir E agora eu vou tomar meu banho, galera Eu vou fazer minha unha Como eu falei com vocês, a minha unha do pé tá querendo encravar Então eu vou fazer pra ela não chegar no estado de ficar inflamada Porque aí quando a gente tá grávida, tudo inflama mais fácil E saiu um vídeo no canal ontem que eu mostrei a academia aqui de casa De aeróbico, né? Como eu falei com vocês Deixa eu mostrar pra vocês aqui também Pera aí, deixa eu ver se eu consigo abrir Aí, ó Temos aqui a parte fit Temos, mas também temos Eu já comi aqui um monte de queijo que eu não tenho A parte fat Tem a fit e tem a fat Minha mãe, ela faz as exigências dela, viu? Que tem que permanecer a parte fat E aí, ó